Música As lembranças que eu tenho desse avô estingiam-se a um retrato a óleo e ao escritório que fora do avô, na casa da família além de fotos em porta-retratos Vim a descobrir o avô mais tarde já aluna de ciências sociais ao estudar a história política do Brasil e de São Paulo quando encontrei referências a Adolfo Gordo e me propus conhecê-lo através de livros Contei do meu interesse para minha tia Carolina filha do senador e soube da existência de numerosíssimos papéis e documentos que tinham pertencido a Adolfo Gordo entusiasmada com o meu interesse ela se prontificou a me mandar uma parte dos papéis para que eu avaliasse o que eu poderia fazer Na faculdade, conversei com a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz presidente do Centro de Estudos Rurais e Urbanos ao qual eu pertencia e a professora Maria Isaura, uma pesquisadora fantástica entusiasmou-se com os documentos e me incentivou a organizar um arquivo e fazer dele a base para minha tese de doutoramento tratava-se inicialmente de situar o homem em sua circunstância ou seja, a sociedade do período em seus aspectos econômicos, sociais e políticos para então chegar a uma participação política a política era uma dimensão que revestiu toda a vida de Adolfo Gordo os documentos contam como se processava a vida política do período eleições, partido, pares e o importante papel das parentelas o legislativo tratou de inúmeros temas optei por tratar das leis de expulsão de estrangeiros e das leis de imprensa que foram conhecidas como leis Adolfo Gordo assim como a lei de acidentes do trabalho de leis que contaram, e além disso, de leis que contaram com seu concurso e foram aprovadas como a exclusão da lavoura do imposto de renda e a reforma constitucional de 1925 do qual ele foi o relator e ainda as leis que foram as leis que não foram aprovadas a lei do divórcio só foi aprovada em 1977 e a lei do voto feminino que ele ele trabalhou muito pela lei do voto feminino e ela só foi só foi incorporada por um decreto em 1932 já no governo Getúlio Vargas Adolfo Gordo agia como um íntimo representante dos interesses do Estado de São Paulo como senador voltado para os interesses do Brasil atuou na lei da defesa do divórcio e no voto feminino e também na reforma constitucional a riqueza e originalidade do arquivo Adolfo Gordo agora na internet graças ao centro de memória ao qual foi doado permitirá inúmeros trabalhos orientados para outras dimensões e questões eu acho que o arquivo os documentos do arquivo estão abertos para inúmeras possibilidades dependendo da criatividade do pesquisador tem a parte política a parte política digo a parte das eleições como se faziam nessa época da primeira república e o relacionamento para a eleição era o relacionamento do candidato com seus eleitores e com todos os seus cabos eleitorais e com todas as pessoas que pudessem ajudá-lo e nisso tinha um papel muito importante a parentela porque a parentela dominou esse período da primeira república e mesmo antes disso na parte do partido republicano paulista que vai levar a proclamação da república e aí e aí e aí e aí Obrigado.